Mas isso é só um lado. Além disso, some-se aos recursos de FARC, MIR, etc., os recursos da comunidade europeia, da ONU e de outros organismos internacionais que estão maciçamente alinhados com estas propostas do senhor Oded Grajev. Mas ainda, vocês podem acrescentar também as contribuições das grandes fundações americanas, como a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, etc., etc. Quando me perguntam, mas por que estes cidadãos que são capitalistas contribuem tanto para o socialismo? A resposta é o seguinte, eles não são capitalistas coisíssima nenhuma. Eles são sociologicamente uma coisa que eu chamo de metacapitalistas. É um conceito que eu desenvolvi baseado no estudo especialmente dessas famílias, dessas grandes fortunas dinásticas. O metacapitalista é um sujeito que ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele não quer mais estar submetido às oscilações do mercado. Ele começa a pensar nos seus netos e bisnetos. Como é que ele vai garantir o bisneto contra a roda da fortuna, que é o mercado? Só tem um jeito, dominando o mercado através do Estado. Isso quer dizer que, a partir de um certo nível de crescimento, essas grandes fortunas deixam de ser forças propriamente econômicas e se tornam forças políticas de natureza dinástica. Então, com um interesse evidente no monopolismo estatal, do qual são intimamente associados. Esse é um fenômeno bem característico do século XX, e é somente isso que explica a proximidade entre essas grandes fortunas e os movimentos socialistas, comunistas, fascistas, etc. Um exemplo é o projeto socialista, que se apresenta como socialização dos meios de produção em nome de uma sociedade sem classes. Por trás desses eslogans, o socialismo é substantivamente a unificação do poder político com o poder econômico, dissolvendo uma das principais garantias da liberdade na sociedade capitalista e anunciando a formação de uma superclasse governante onipotente e praticamente indestrutível. Os caras têm todos os meios na mão.